Bom dia galera beleza em Hong Kong centro vamos andar pela rua verdeu a feira sei lá centro comercial de rua de Hong Kong tudo muito bem diferente e os prédios aqui é sinistro eu vou precisar de uma reforma Zinho e também como se que a gente tem que começar de Hong Kong e o comportamento das pessoas é bom aqui em cima tá tudo muito limpinho e os ônibus lá embaixo é chique mano ó parecendo um ônibus de viagem do Brasil ó mas é um ônibus normal assim de local né vamos descer aqui vamos lá embaixo vamos andar os carrinhos meio estilo antigo né meio quadrado e olha o carro ali ó mas o estado saiu destrói o carro do acima que ele é sem carro né 25 de massa ali é de tudo ele é veterinário desde roupa fruta o jingando o autor de óleo no spray cara olha a moradia ali em cima vou mostrar daqui a pouco vou mostrar ali em cima por cima ali levantar a câmera as frutas tem a maioria que tem no brasil não sabe que o ibanã mamãe como é que tem mais ali essa fruta vermelha ali não lembro o nome eu esqueci olha batata era aqui o i é tudo ali tá bem agachado e já são cinco e pouca da tarde E o cara virou de lado de olho, viu? Olha, eu estou indo, eu estou indo, virou a honra de balhar, balhadinha. Azul, tá? Fim de tarde, bem abafado. O clima está calmo. Aí o Corolla bastou no espetáculo ali, sentado. Hoje eu estou indo, dois cantos, não. Não, não, não. É um lugar que é bem amarelado por dentro das barracas ali, né? É um problema que a pretalha bastante com a nossa ali atrás, né? O cara está suando, meu. Está bafado. O cara ali é alto. O cara ali é alto. O cara ali é alto. Está vendo? Muita gente não tem grade. Botar o dedo ali vai ser uma maravilha. Essa barraca de fute, fica amarelado. Você sabe, vamos poder. Ah, eu acho que bota umas coisas para ficar assim, meio a penar a barraca. Esse tipo aqui está. Não precisa estar, peraí. Chamar a atenção. Bom, no microfone está bem... Está bem ruim, sei lá. Não estou conseguindo revelar o meu microfone, gente. Mas vamos lá, dá para entender aqui a foto... Que a câmera está presa no meu corpo. Olha, olha essa terninha ali. Olha, imagina, já tem grade ali. RONCOG. O Mestre de Rua. Dá uma olhadinha nos prédios. É... Olhe os prédios. Sim, é isso? Parece que é a segunda ideia no diálogo. RONCOG. 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 Caramba. Não tem sossego, né? O som é muito alto. As pessoas falando, o carrinho passando, é... É tudo misturado o som. Que fruta é essa ali, gente? Eu não sei o nome dessa fruta aí. É jaca? Não sei, não sei, mano. Não sei, não sei, mano. Não sei. 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 o contato. Não sei. Não sei. Esse é o comentário aí, se inscreva aí no canal, se você é inscrito. E ele, ó, dá-se um negócio, sei lá o nome, o dinheiro aqui. Ah, meu irmão também é transado aí, ó. Chega pra ela. E essa aí, bolsa? Olha só o sacola, tá? Tudo bem desenhado, empetadinho, que legal. Sacola pra mercados, ó. Tudo faz eco, de verdade, deixa eu ver cachorro. Olha, criança britânica, faz eco demais. Então tá mostrando bastante coisa aí, de um toro. Aí, ó. Perdoa, ó. Vai, vai, vai. Vai latinho, ó. Só de cor de... É, tá mostrando, né? Ele cheira de rua, com camelô, com... Não estourava nada, né? Se você pode reparar, que eles vivem bastante... Ih, música, ela dá de atletas. Eles vivem bastante lâmpadas. Mais barracas, né? Deve esquentar um monte. Nossa, a música, ela dá de atletas. Tá bom isso. Uma roupinha de criança, bebê. Pô, mas deve esquentar essas lâmpadas. É muita lâmpada, brincadeira da raca, né? Essa aí tá abandonada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.